Olha só, gente, ele amou! É iogurte grego com geléia sem açúcar, tudo sem açúcar. Então, amando. Olha, Luga, pegou um passarinho de boca aberta. Rafinha! Você não tá fazendo graça, Rafinha. Amou, vou ter que fazer mais. Vou ter que fazer mais. Hoje é dia de parque. Todo mundo aqui. Carol tá no outro carro, minha irmã, minha mãe. Tamo indo no Islands of Adventure hoje. E eu tô animada. Eu tô animada, na verdade, por causa da parte do Harry Potter, porque eu sou muito fã, adoro. Então, vamos ver, vou mostrar pra vocês. Chegamos aqui no Universal. A gente vai no Islands of Adventure, como eu falei, que é um dos parques do Universal. E, olha só, a gente chegou na hora que abriu o parque, 9 horas, né? São 8h50. Falta 10 minutos. Falta 10 minutos pra abrir o parque. Olha a fila. Tá vendo? A gente veio super cedo. Eu vou virar aqui. A gente veio super cedo, porque a atração do Harry Potter não dá pra usar aquele negócio de furar fila, não. Aquele, como que chama? Express. Eu não me lembro. A gente não lembra o nome. Mas tem um negócio de furar fila, que você agenda. Não funciona pro Harry Potter. Então, tem que vir cedo e ir direto pro Harry Potter. É o que a gente vai fazer. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver como é que vai ser. Duas loucas filmando tudo. Estamos chegando aqui, no Universal Studios. A gente tem que pegar nossos tickets ainda. Meu marido tá xingando, porque a gente tá filmando. Mas eu vou correr pra filmar aqui na frente. Aqui, olha. Família inteira. Aqui, olha. Estamos chegando. A gente ainda tem que pegar os ingressos, porque a gente comprou pela internet. Tem que achar um lugar que se chama Will Cole, que é onde pega os ingressos do parque. Aqui, olha. A Carol, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Tá tudo fechado. Olha, gente. Olha as nuvens. Que medo. E eu esqueci minha capa de chuva. Olha lá. Olha que legal. Esse sonho tem um avião. Harry Potter. Uhul. Gordinhos preparados. E a tia Tata levando. Chegamos no parque. A maior criança sou eu. Uhul. Fim dos gordinhos. Olha o parque. Vamos ver o Harry Potter. Eles estão super animados. Gente, me perdi do meu marido. Eu fui para a entrada do Universal e ele para o... Ao contrário. Eu para a Island of Adventure e ele para o Universal. Agora eu estou correndo para pegar ele. Pegamos aqui, gente. Ele pegou o ingresso. Achei ele. Está aqui. E os gordinhos estão acordados. O Guga está stretch. E olha o trem para o Harry Potter. Depois a gente vai pegar. Olha o ônibus máximo. E aí a gente tem que entrar por aqui. Ai, que demais, gente. Aqui é de Anória. Olha que demais. Olha só quanta coisa. Olha só quanta coisa. Legal, gente. Isso aqui, ó. Mexe. Ó. Também olha as bocas. Gente, 30 minutos. E a gente chegou logo que abriu o parque, hein? O parque e a fila já está de 30 minutos. Olha que legal. Vocês não são de verdade. A fila do Harry Potter, Raphinha, ó. Olha só, a gente está na terra do Harry Potter. Cadê a murta do banheiro? Cadê a cobra? Cadê a murta do banheiro, Raphinha? E aquela cobrona do Harry Potter? Agora a gente parou para dar um leitinho para eles. Estão tomando leite. Bem atrás do relógio, aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho da parte do Harry Potter. Olha aqui, ó. É uma loja só de suco normal. Isso aqui é só decoração mesmo, ó. Mas é o Elixir. É o máximo, né? Ó, isso aqui, ó. É um flea powder. É um mercado, acho que vende umas varinhas de condam também. Aí elas mexem nas vitrines. Gente, sabe que é nojento? Ó. A loja, que legal. Gente, é muito mágico esse lugar. Eu queria morar aqui. Olha aí, que é demais. Para quem assistiu os filmes, parece que você está no lugar, assim, é perfeito. É uma madeira que é no chão. Ah, você jogou a madeira no chão? Seu malandrinho! Olha lá. Olha a loja de sorvete, que linda. Vou comprar um, porque eu sou viciada, né? Vocês sabem. Hora de sorvete. Tem que ter pra mim, né? Todos os dias. Gente, tá chovendo. Não para de chover. A gente teve que comprar capa de chuva aqui, até. Oi. Aqui, agora a gente voltou pra Londres, gente. Todo mundo aqui, ó, na chuva. Tomando cerveja. Tomando cerveja, com capa de chuva. Rafinha dormindo. Vem lá, maluca, ó. Um, dois, três. A gente vai pegar o trem do Harry Potter agora. Olha. É igual a estação do filme. O Harry Potter. Olha a cabine do trem. Do lado do Harry Potter tem esse Jurassic Park, que é a parte, né, dos dinossauros. A gente não pode ir em quase nenhum com os gordinhos, né? Não pode ir em quase nenhum com os gordinhos. Olha. Olha. E aí Olha só o novo amiguinho do Rafinha Para a alegria do papai Um Spider-Man Baby Está morrendo em uma parte de crianças Essa parte aqui, Suze Landing Tem várias coisas de crianças Eu acho que tem um carrinho Que dá para andar com os gordinhos no colo Eles estão dormindo agora, mas vamos ver Está todo espetado por causa da chuva agora Mas agora a gente está nessa parte de criança Também é bem fofa Tem um carrossel aqui Eu acho que tem um carrinho Que dá para andar com eles Mas o Rafinha e o Guga estão dormindo agora Vou esperar eles acordarem Os gordinhos não foram em nenhum brinquedo Eles brincaram um pouco no chão E eu não estava filmando porque eu estava cuidando Mas esse parque Tem coisas para crianças Agora a gente está na parte de crianças Mas eles estão dormindo agora Então não vai dar para eles aproveitarem nenhum brinquedo hoje A gente vai tentar voltar outro dia Baixa, baixa para ver o Rafinha Baixa para ver o Rafinha O Rafinha Se molhou tudo Veio dois jatos na nossa cara O Rafinha fazia assim ó Eu filmei Agora não vai mais dormir Que lembra de mim né Isso aqui é um doce em pó É, um doce em pó isso né É Ó, você enche num saquinho e põe o biquinho Ó, um monte de pirulitos E um monte de doce Muito legal né gente Eu adoro, nossa Esse é um do sorvete que eu amo Dos parques aqui dos Estados Unidos Eles são várias bolinhas bem soltinhas Olha ó Olha a vovó O Lucas Não, com o Nicolas E o Guga E lá o Lucas E o Rafinha aqui Onde você vai Guga? Onde você vai? Vem? Oi Guga Olha lá Olha lá o papai E olha aqui atrás da gente Ei Manda um beijo Guga Ele gosta da bagunça Ó, sempre me perguntam das comidinhas Essa é uma opção de frutinha doce Tá vendo? A marca é ó É plum Gente, o que que eu trouxe tá ajudando muito Biscoito de polvilho eu trouxe do Brasil E distrai muito Ó, a gente tá aqui num bar E eles tão comendo Além da frutinha O tamanho desse natto que eu pedi Gigante Olha minha mão fecha aqui ó A... Acê? A ti A ti Gal Ô sujeira Ô sujeira Ô sujeira Dia número 1 foi sucesso Os gordinhos aqui ó Raphinha Ô Guga O Guga tá querendo descansar Chegamo Príncipe Olha lá o Guga na grama Chegamos, vamos sair também? Vamos sair também? Ó o condomínio, que delícia Bota o Rafinha aqui também, tá pronto Guga Ele não tá gostando né Rafinha Ó Não gostou Guga? Vamos lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pro Lucas e pro Nico Nada Tudo Então como é que é? É Parabéns Do Nicolás De novo Gente, eu não resisti, eu tive que filmar essa salada da minha irmã Framboesa Com trequinho que eu não sei o que que é esse vermelhinho Cranberry Com queijo de cabrita E com um matinho O que que é um matinho? É espinafre? É espinafre? Não, é mache Mache E ela me disse que não é Rockford não Que é... É o que? Blue cheese Olha só, vocês acham que combina gente? Tem condição a um negócio desse? A pessoa faz uma salada gourmet dessa